Música É melhor dar algo e isto acaba amanhã? Nove quilos, está a contribuir para o protocolo nacional e para aumentos toda a nova ação. Há sempre candidatos a prescrição. Tem uma receita? A gente tem que fazer um pedaço de barras normais, visto que este é autónomo, está muito caro a gente desenvolveu um kit A gente já vai se vê-las Diga-lhe adeus Bom lanço, está bem? Bom dia bom, não é? Bom dia Como está? Obrigado também Obrigado Obrigado É um projeto, sou agricultor e juntei-me a uma empresa de energia que fazia funcionamento de serviços que já estava a querer ir embora, já não tinha trabalho, trabalhava muito para as câmaras e as câmaras deixaram de pagar e as pessoas ali no interior estão com muitos problemas financeiros que estão a acabar os negócios Obrigado 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 Muito bom Obrigado Obrigado Obrigada A primeira maneira. E também é novo, é lançamento na vara. Ah, é lançamento na vara. Até já, até já. Este não pode ir nisto, já estamos a cheiro, se é tratado no ano de 100%, mas a encurmelagem é muito importante. E é a primeira vez, sabe? Mateus, já estão a ir embora? Ou ainda vão fazer o que ser? Estamos embora! Estamos precisando! Até à próxima. Espero que não diga o outro vídeo. Obrigado. Obrigado. Está na hora. Audiovisuais.